A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 спindo fogo e fumaça. Todos os olhos os verão. Todos! Eles vão chegar! Acreditem! 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 É claro que eu poderia falar como numa reunião formal. Por exemplo... Senhores, talvez em missões anteriores... Nunca tenhamos enfrentado uma situação tão perigosa e difícil... Como a que vamos enfrentar agora, dentro de instantes. O caso é o seguinte... Estamos seguindo para uma cidade chamada Parada 88. A explosão, ou melhor... O acidente... Se deu... Na noite do dia... 21 de abril de 1994. A válvula de segurança de um reator da indústria química Vale da Noite... Produtora de cosméticos... Quebrou-se mediante alta pressão e temperatura de seu interior... Provocando assim uma violenta explosão... Que espalhou sobre a cidade centenas de quilos de dioxina em forma de gás. A dioxina, para quem não conhece... É um derivado do triclorofenol... Nuvem tóxica de cor avermelhada... Que deixa onde cai... Um pó altamente venenoso e corrosivo. Calcula-se na ocasião uma população de 700 mil habitantes. Mas a metade morreu... E os que sobraram ficaram mutilados... Dado ao alto teor de corrosão do gás. Toda a população... Está confinada em suas casas há cinco anos... Desde o ocorrido. Não podendo sair dos túneis de proteção... Por determinação do departamento de saúde. E as entradas estão proibidas pelo mesmo departamento. Pois receiam as autoridades... O perigo de contaminação de outros núcleos. Somente os doentes e as mulheres grávidas... Têm autorização para sair. Doutor Pessoa... Desculpe, mas eu não estou entendendo. Por que essas pessoas ficaram presas tanto tempo... E nada foi feito? Papéis! Papéis! Carimbos! Assinaturas! Poluição burocrática! Na fábrica ainda existe um reator com vazamento. Precisamos localizar esse vazamento... E se possível desmontar o reator... E atirá-lo no oceano. A ordem de serviço é muito clara. Apenas localizar o vazamento. E aumentar o dossiê! E aí! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Por que essa alegria toda? Dentro de uma semana, vão limpar o ar da cidade. Os homens do departamento de gases estão chegando. Vou acabar com os túneis. Vão poder sair às ruas cantando, calado. Na mutreta, vão poder soltar fogos, foguetes, foguetões. Ana, Maria. 1999 está acabando. É século para século. É o fim de um milênio. Vamos poder dançar nas ruas, na avenida. A conta do ar, você ainda não pagou. De hoje para amanhã, eu pago. Joaquim, há dias que a coisa vem de hoje para amanhã, de hoje para amanhã. Daqui a pouco, eles chegam aí e cortam o mar. Eu disse que eu pago. Vou fazer um serviço extra aí, eu pago. Agora, não adianta você ficar falando aí, que você fica desperdiçando o ar que nós pagamos. Custa o olho da cara, hein? Está verdinho, hein? Onde é que você vai? Vamos ver essa tal de comissão aí. Não me esquece de pagar a conta. Parada 88, de helicóptero Hotel India Lima. Câmbio? Parada 88, de helicóptero Hotel India Lima. Hotel India Lima está a 5 minutos para pouso. Solicita tráfego essencial e condições. Eu sou a palavra da verdade. Essa noite, um anjo me anunciou a chegada desses homens. Eu sou o alvo e o ômega. O princípio e o fim. Senhora, eu tenho as chaves das portas de uma cidade. Eu, 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 eu tenho as chaves das portas de um novo tempo. Não vou falar dessa. Eu confio. É uma cidade com os muros são de diamantes. E os tijolos são de ouro com fio. Hum! Hum! Viu, hein, Matheus? Oh, Matheus! Oh, Matheus! Au, Matheus! Oh, Matheus! Uu, amazing! Plato and the Birdplay Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Neste preciso momento, paixão e tolcinho dá início a mais uma alegre noite de jogos, brincadeiras, música. Muita música, senhoras e senhores. E principalmente, mulheres. Atenção, senhoras e senhores. Prestem atenção, por favor. Silêncio, por favor. Silêncio. Parem as máquinas. Parem as máquinas. Prestem atenção, porque esta é a última semana do século. O século XX vai acabar. Saúde. Mas enquanto isso não acontece, enquanto isso não acontece, todos aqui presentes, todos, terão a honra, a satisfação, o privilégio de ouvir a nossa maravilhosa música, comandada pelo maestro de Santana. Palmas para o maestro. Vamos, palmas para o maestro de Santana. Palmas, palmas. Eu quero aproveitar a oportunidade que se lhes oferece, para lembrar a todos vocês, que dentro de três noites, apenas três noites, que o século XX estará dizendo adeus. E neste momento, senhoras e senhores, precisamente no momento da passagem do século, exatamente neste momento, teremos a maior demonstração de fogos e artifícios jamais vista. Uma magnífica demonstração de fogos e artifícios para saudar o século XXI, que irá nascer sorrindo. Será uma festa para os seus olhos. Bota outra aí, Antônio. Seremos a maior criação do maestro de Santana. A harmonia do Reveio. Palmas para o maestro de Santana. E agora, senhoras e senhores, consultem os seus bilhetes. Consultem os seus bilhetes. Consultem os seus bilhetes. Notícia da Prometida. Até agora, nenhuma. Fala mais alto. Até agora, nenhuma. Atenção. Atenção. Atenção para o primeiro sorteio da noite. Apanhe o seu... Por que essa porcaria não funciona? Porque eu sei lá. A boca tentou. Eu também estou tentando fazer essa porcaria funcionar. Atenção para o primeiro sorteio da noite. Vai, vira! Tchau, tchau. 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 Muito bem. Muito bem. Olhe na roda. Porque a roda da sorte vai girar. A roda vai girar. Está tirando. 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 Atenção. É o... 19! 19! 19, 19 é o número, quem está com 19, vamos 19, está presente o portador do 19, vamos, quem está com 19, 19, ali, ali, é o 19, vamos calmo. Vamos, palmas, palmas para o Joaquim Forcírio, o Felizardo, muitas palmas para ele, muitas palmas, muito bem, senhoras e senhores, esse homem vai arriscar a própria vida, para nos trazer notícias do que se passa lá fora, além das nossas fronteiras que cercam essa vontade de piada, e tenho certeza, senhoras e senhores, que esse réveillon será comemorado na rua, vai Joaquim Forcírio, vai, vai, que todos aqui sortem de você, E com vocês, Suzy Margarete! No mar, na macumba, no mar, na rumba, nas luzes da idade, blá, 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 No mar, na rumba, no mar, blá, 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 bl A CIDADE NO BRASIL . 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 Boa noite. Demorou tanto. Serviço extra. Vou ter que sair novamente. A essa hora, Joaquim? A essa hora, sim. Eu posso perguntar onde é que você vai? Pai. Saco. Joaquim. Não lhe interessa. E não me faça perguntas. Não me faça perguntas. Tenho um serviço muito importante para fazer. Muito importante, senhor. Muito importante, senhor. Tchau. 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 Eu vou conseguir, vai ser difícil, mas eu vou conseguir, minha vida. No rumo ou na rumba, nas luzes da ribada, feliz ano novo, no porto, nas tocas, com os ratos, nas tocas, com danos, navios, no sarro, no cio, no lago com frio, no fio da navalha, feliz ano novo. Feliz ano novo, cantando calada no cruz, na palavra, na boca, na trombeta, no grito, na greta, no cor, na mudreta, atrás de gente viva, feliz ano novo, no sono, na sina, no chão, na chacena, nos casas, juícias, Na pena ferida, no pé, na partida, no rouco da curida. Não para o senhor, na pão, trabalha e millionaire tingue. O que é isso? É preciso procurar a luz quando se tem no corpo a dor, o medo e a incerteza que castiga e maltrata. É preciso procurar a luz quando novas sombras caem sobre velhas sombras, quando as trevas mergulham em outras trevas, quando o abismo rola dentro de abismos. É preciso procurar a luz porque abismos, trevas, sombras, incertezas, medo e dor são o pó, o limbo e o foco que aniquila. Só a luz apontará os caminhos do extermínio e os verdadeiros caminhos de um outro começo. Eu sou o extermínio e o começo de um novo mundo. Proclamo um novo céu e a nova terra. Irmãos, eu sou a luz que alumia. Que o velho mundo, túrbido e sombrio, morreu como se uma estrela se apagasse no eterno universo, no vazio. Eu vim trazer a paz ao condenado, eu vim trazer a luz aos descontentes e consolar os pobres e os aflitos no reino deste mundo decadente. Irmãos, eu sou o próximo dia. A quem quer que tenha sede, de graça eu lhe darei a fonte da água da vida. A quem quer que tenha sede, de graça eu lhe darei a fonte da água da vida. Eu quero ser curada. E o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela cair do céu. E foi-me dada a chave do fundo do abismo. E abriu-se o fundo do abismo. E do fundo do abismo subiu o fumo como uma grande fornalha. E o fundo do abismo escureceu o sol e o ar. E agora, irmãzinha, estás enxergando? 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 Sai, sai. Sai. Ai, eu posso, não posso. Ai. Saiam. Saiam. Quem é você? Pode me chamar de cara de anjo. Saiam. 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 O que está acontecendo? O que houve com a pastora? Parece que ela não se sentiu bem. Saiam. 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 Como é seu nome? Ana. Saiam. 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 Não, não, não. 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 E onde está ele? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Diga ao seu marido, eu resolvi dar alguns dias de prazo a ele. Dia 31, eu volto. 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 Preciso de uma informação. Urgente! Prossiga. Procuro meu marido desaparecido de casa há vários dias. Não tenho notícias dele. Com o nome, número e profissão. Joaquim Porfírio, número 2890, profissão, soldador. Aguarde a resposta. Maria. Ana. 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 O que é isso? Joaquim Porfírio, número 2890, desobedeceu os limites proibidos, penetrou em área contaminada pelo gás venenoso e foi internado com os pulmões secos e queimados. Passou por delicada cirurgia, fora de perigo. Receberá alta dia 31 de dezembro pela manhã. 10 de dezembro pela manhã. 20 de dezembro pela manhã. Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mascalzone! O que você fez com a minha sinfonia? Mascalzone! O que você fez? 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 Acabei? Não, minha filha. Consegui todo o dinheiro. O papai? Ele sai amanhã do hospital. O papai? O papai? O papai? Vamos lá. Vamos lá, vai. Sai, pombão. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sou o Joaquim, Joaquim Porfírio, 19. Lembram? O 19. Vim aqui receber meu prêmio. Segura esse homem. Segura esse homem. Ele está querendo nos enganar. Segura esse homem. Eu só vim aqui buscar meu prêmio. Não, não, não. Eu sou o Joaquim Porfírio. Vim aqui pra dizer que a cidade está salva. E todos vocês estão salvos. Eu só quero o meu prêmio. Eu sou o Joaquim Porfírio. Não é eu, garoto. Eu quero o meu prêmio. 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 Está bem. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou eu, Maria. Sou eu, Porfírio. O que houve, Maria? Está me estranhando? Sou eu, Porfírio, teu amor. O que fizeram com você? Consegui, de graça. Três meses de cota de ar. E essa partida de mantimentos. Eles vieram. Quem? Os cobradores. Eles fizeram em tudo. Quebraram. Eles estavam todos de preto, iguaizinhos. Não havia diferença de um para o outro. Eles voltam? Voltam. Quando? Hoje. Eu vou esperar por eles. Eu vou esperar por eles. Eu vou esperar por eles. Oh Babilônia, rainha dos vícios, verás o fogo queimar os caminhos, verás a seca parar os ruínos, despencarás pelos seus precipícios, não ouvirás mais a voz dos artistas, não, não ouvirás o troar das trompetas, e no teu circo cruel e sangrento, não dançarão os loucos trapezistas, terás as fragas, a fome e o granizo, não ouvirás mais o som dos flaudeiros. Oh Babilônia, rainha arrogante, serás o marco sem fim dos vícios. Maria, Maria, prepare tudo, esta noite vamos partir. Você sempre quis ir embora daqui, desta vez nós vamos embora. Mas, Joaquim, hoje, assim, e a festa de fim de ano? Tem que ser hoje. Vamos fazer a festa a nossa maneira. Vamos levar somente o que a gente precisa. Vou preparar a carreta. Vamos levar somente o que a gente precisa. Vamos lá. Vamos ver. Vamos. Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.